Música Precumpri com meu dever E o dom que Jesus me deu Chorando fiz esses versos De alguém que a vida perdeu A pedido escrevi Mas não foi do gosto meu Foi a notícia mais triste Por um jornal que existe Em São Paulo, como ler Música Foi lá no Rio Sangreador Setembro, sertão, floriu Um grupo de pescadores Pra Mato Grosso partiu Armaram rede e barraca Sem saber o desafio E o enorme sucuri Que há tempo morava ali Naquela passagem do Rio A noite é o terceiro dia Já faltou o companheiro Todos foram à procura Sem saber se é o paradeiro Era um jovem adolescente Quem é lá cá sopremeu Quando acharam o menino Malvada estava engolindo Atrás de um pequeno chiqueiro Matar a maldita cobra E levar ao delegado Caçadores e pescadores Precisamos ter cuidados Com jovens adolescentes Que estão sempre ao nosso lado Que Deus tome providência Daqui nossas condolências Rei da mata e te amo do gato A música é do Itaco Amigo verdadeiro Aí, ó Móiadeiro estava em viagem Este fato lhe aconteceu Sem querer ele entrou numa briga A polícia chegou e prendeu Móiadeiro foi em cana Sua folhada sumiu Seus companheiros de viagem Nunca mais ninguém não viu Mas seu cachorro canteiro Por nome de ventania Acompanhou seu padrão Até a delegacia Coiadeiro foi preso somente Pra fazer uma veriguação Seu cachorro do lado de fora Muito atento vingava o portão A coisa pico foi preta Naquela delegacia Quem chegava não entrava Quem estava não saía O cachorro de plantão Abalou toda a cidade Mas somente ele queria Seu patrão em liberdade Delegado muito furioso Pra contornar a situação Ordenou para um dos soldados Que de peça mataste esse cão Oiadeiro ouvindo isso Aplicou um golpe seu Deu uma subiu alto O cachorro entendeu O soldado foi lá fora Pra dar fim no ventania Mas o cachorro escondeu Aonde ninguém descobria Não encontrando ali o cachorro O soldado então distraiu Ninguém pôde saber até hoje Do lugar que o cachorro surgiu Com um pulo bem certeiro Derrubando o soldado Revolver ficou na boca Daquele cão ensinado Delegado quando viu Foi soltar o boiadeiro Leve este cachorro embora Seu amigo verdadeiro Lá se foi dois amigos sinceros Boiadeiro e também o cachorro Muito alegre só por ter prestado Para ser o patrão Um socorro Em frente à delegacia Ficou a marca no chão Daquele cachorro amigo Que vigiava o patrão Muita gente presenciou Aquela cena cruel Entre os amigos do homem O cachorro é o mais fiel Seus animais falassem Que bom que havia de ser Muitas coisas que acontecem Evitavam acontecer Evitavam acontecer Conheciam um boiadeiro Por nome Zé do Amaral Tinha um cachorro ensinado Que não usava falar Viajando pra Mato Grosso Na sua mesa pra casa Seu Zé levava Seu Zé levava dinheiro Pra comprar uma boiada No passar de uma porteira O boiadeiro não viu No pulo que a mula deu Sua carteira caiu O cão ficou curioso Chegou então ao invar Puxando a rédea da besta Querendo fazer voltar Seu Zé não compreendeu Amarro a besta no toco Seu Zé que ousou o cachorro Pensando que está a favor Um filho pegou Pegou na perna E os outros dois na escadeira Demorando pra morrer O meu saiu na carreira Seu Zé seguindo depois Quando chegou na porteira Viu seu cachorro morrer O boiadeiro apiou Apertando o cão no peito Chorando arrependido Daquilo que tinha feito Erguendo os olhos do céu Pediu que Deus perdoasse Não teria acontecido Se os animais falassem Eu sou de uma terra boa De um mundo sério Bem diferente De um mundo sem preconceito De um povo humilde Bem competente No dia que vinha o mundo Trouxe alegria pra muita gente Deixei felizes meus pais Meus irmãozinhos E todos os parentes Eu cheguei Com a primavera Com as flores Vim com o dente Ao dia de 3 de setembro De 1900 Antigamente Eu calculo a minha idade Pelo regime Que fui criado Sou do tempo em que os homens Negociavam de olhos fechados Dispensava assinatura Papéis, carimbo e papo furado Quando um fio de bigode Era um documento assegurado Quando a palavra de um homem Tinha um valor respeitado Valia dez vezes mais do que um milhão De papéis assinados Sou do tempo em que a barba simbolizava a capacidade Não se usava bigode Por brincadeira Ou por vaidade Homem se dizia homem Mostrando a responsabilidade Tinha que enfrentar a luta Para provar masculinidade Sou do tempo em que a vergonha A honra e a honestidade Valia mil vezes mais que qualquer diploma de faculdade Lá além era o trabalho Quem trabalhava tinha valor Capaz, gesto e vigarista Aquela terra nunca criou Vagabundo e puxa saco Morria viva sem protetor Lá o filho honrava o pai Seguindo a lei de Deus criador Lá a mãe era a senhora E o pai era a senhora Quem na mãe das famílias cumpri Em são respeito e amor A dança que se dançava servia só pra se divertir Cantiga que se cantava era canto simples só pra se ouvir Não tinha ignomínia Não tinha ignomínia das coisas que se vê por aqui Lá ninguém fazia nada pra se mostrar ou pra se exibir Lá o homem era mais homem Mais humano e mais gentil Lá o mundo era mais mundo e o meu Brasil Era mais Brasil Passei mais de vinte anos fazendo planos para rever meu rincão amado O lugar que me criei e onde passei A saudosa infância e anos dourado Mas quando eu lá cheguei Pois quase chorei e me deu recanto tão diferente O que os meus olhos viam me convenciam Que era fruto da minha mente O progresso lá chegou e se encarregou E deixar aquilo tudo mudado Como um estranho no mim eu me fiz sozinho E até pensei que desembarquei no endereço de etado Nem mesmo a estrada de terra ao pé da serra Frente ao progresso foi preservada Alteraram seu trajeto e um novo projeto A transformou numa outra estrada Até mesmo o velho rio que um dia serviu Para amenizar meu calor e mágoa Hoje é uma grande represa E toda beleza foi encoberta por suas águas Minha escola e a igrejinha e a pracinha Do seu bateio mais colorido Perdeu todo aquele encanto e pra ver o espanto Um shopping center bem prepotente Que foi construído Os meus amigos também não os vi ninguém Pois já se mudaram todos dali E minha ex-namorada está casada Se a encontrei não reconheci Ao viver em frente a frente Até meus parentes se tubiaram em me conhecer Foi além que no segundo eu notei Que o mundo se carregou de me envelhecer E se eu fizesse premissão que a evolução O meu lugarejo invadiria Pra lá eu não regressava e continuava A deslumbrar aquele lugar Só em fantasia